Bitcoin hoje caindo um pouquinho ainda, 39 mil, eu estava vendo aqui que a mínima dele nas últimas 24 horas foram 38 mil e 400, então caiu bem né, a gente vai falar um pouco até o que aconteceu, o que forçou essa queda do Bitcoin, foram algumas baleias, Ethereum subindo um pouco né, 2,665, 1% subindo, BNB 385, BNB caiu muito, eu que gosto muito de BNB, está numa queda aí já faz uns dias, muitos dias né, Luna caindo também, a ADA subindo, a ADA a gente tem até uma notícia bacana né, chamaram um reforço aí bem forte para a Cardano, então vamos lá, vamos passar aqui pelas bolhas né, as bolhas lembrando que são os últimos 7 dias né, então por exemplo, Waves, Waves que estava subindo até 100% na semana, já caiu um pouquinho né, deve estar havendo alguma correção, 38%, a Rune está com 24%, a ANC ainda está firme e forte com 51%, olha quem está se destacando hoje é a CHZ né, deve ter alguma novidade na rede, 32% subindo aí nos últimos 7 dias, a X aqui caindo 28% né, a Gala também deve estar em alguma correção, pois subiu muito né, ultimamente, menos 8%, então vamos lá, vamos falar de algumas notícias, depois a gente passa aqui novamente pelo chat, vamos falar então, Corinthians Série B não viu gente, não, Corinthians, hoje esse jogo, o técnico chegou agora, eles estão fazendo uma experiência, está testando o time, daqui a pouco tudo vai se ajeitar e o timão vai voltar para as cabeças aí, não se preocupa não, vai dar certo, vai dar certo. Enquanto isso você vai comprando Bitcoin né, notícia aqui, as baleias movimentam 11 mil Bitcoins e meio a queda, essa movimentação das baleias aconteceu na sexta-feira né, movimentou então na sexta-feira 148 milhões de dólares e teve uma outra movimentação logo depois de 8 mil Bitcoins, totalizando 333 milhões de dólares, então na sexta-feira né, que foi o auge do momento que caiu aí nas últimas 24 horas, o preço chegou em 38 mil e 400 por conta dessa movimentação das baleias, querendo ou não, está havendo ainda muito medo por conta lá da guerra né, eu vi que estavam com medo até por conta da usina nuclear, então a galera aí do FUD aí resolveu vender para quê? Para tentar comprar mais barato, isso aí é movimentação, manipulação de mercado para quê? Já pensaram que poderiam várias pessoas que compraram Bitcoin durante a guerra vender, então a baleona aí está saindo e tentando buscar um fundo aí para comprar ainda mais barato, então a gente tem que ficar muito atento ao movimento das baleias. Depois eu vou passar pelo gráfico também, mas vamos passar por outra notícia aqui, interesse por Shiba Inu cai pelo quarto mês consecutivo, é a gente viu né, por conta que o Bitcoin já está caindo aí há bastante tempo, nada mais justo que as altcoins aí, e até não posso falar que Shiba Inu seja meme, mas assim, são criptomoedas que vieram dessa categoria de memecoin, elas geralmente caem mais durante esse movimento do Bitcoin, mas lembrando, Shiba Inu já deixou de ser meme, tá? Mas querendo ou não, é uma altcoin que se o Bitcoin cair, cai junto. Só que a Shiba, igual a gente falou ontem, a gente ainda falou algumas notícias da Shiba, né, do Shibaru, que está dando tudo certo, que já está na fase de teste privado, e eles brevemente vão abrir a parte de teste público, na Testnet, para o público testar também, e isso é uma notícia muito animadora para quem investe em Shiba, para quem confia no projeto, mesmo alguns estando desanimados, são as pessoas que entram só para especular mesmo, se não está mudando de projeto agora, talvez você até tira da Shiba e coloca num stablecoin, esperando o mercado dar uma igualada, na hora que o mercado voltar ao normal, as pessoas voltam novamente para a Shiba. É, o que mais acontece nesse momento, a gente viu por causa da dominância do Bitcoin caindo, muitos estão saindo até do Bitcoin e de criptomoedas, para tentar por uma renda fixa, ou até se dolarizar, né, usando igual a Naira falou, o SDT, o SDC, esses USD da vida aí, para tentar manter o capital mais seguro. Então, não quer dizer que só porque o interesse de todo mundo está caindo pela Shiba, não quer dizer que ela seja um mau projeto, é que as pessoas estão dolarizando, ou partindo para projetos que já estavam muito baratos, né, e aproveitando a oportunidade, mas é isso aí. Mas vamos ficar ligados em Shiba Inu. Isso aqui é uma matéria que eu peguei só para mostrar, assim, o tanto que as pessoas são loucas, né, milionário gasta 200 etéreos só para pagar taxas e comprar 950 gatos NFT. Pessoal, isso aqui, para mim, é muita loucura. Eu não gosto, eu nem penso por que uma pessoa estaria comprando imagens, gastando esse tanto de dinheiro. Etéreo, né? A gente passa aí só para mostrar que existem, assim, alguns doidos aí. Doido para tudo, né? É, mas o cara deve ter muita grana, então deixa ele torrar o dinheiro aí com o que ele quer, né? Mas é inacreditável você pagar tanto etéreo, assim, por imagens. Eu não concordo muito com isso, não, mas vamos lá. E a notícia principal aqui é que agora a Cardano chamou um herói para ajudar na rede. Chamou, então, a atriz, a Mulher Maravilha, que apoia o projeto Cardano agora. Então, agora a gente tem aqui, tomando frente aqui, uma heroína, né, que é da DC, que é uma da Liga da Justiça. Então, veio aqui para ajudar a rede Cardano a subir novamente. Então, vamos ficar de olho, que ela está, agora ela é investidora, né? Juntando mais uma galera aqui, foram investidos 2.600 milhões numa rodada de investimentos aqui na Adaswap. 2.600.000. É isso aí, então não foi só dela, né? Existe uma galera. Galera investindo e ela está no meio. É, até o Charles aqui ficou muito feliz de receber a Mulher Maravilha com a família Cardano. Olha, tá muito legal, né? Agora a gente tem uma heroína aí para salvar a nossa Cardano. O nosso time da Cardano.